Música Com isso pesquisamos com nossos alunos da confarra o que eles mais gostam de ter presente na vida enquanto crianças na própria escola Então juntamos um pouco de cada criança e transformamos em um show Olha só que legal, eles pegaram as ideias das crianças e fizeram um show para eles mesmos Eu vou rapidinho porque deve estar quente ali embaixo a partir de agora Aércio Luiz, coreoga paliagem, criançada que está aí embaixo, boa sorte, boa apresentação A campeã do ano passado fecha a nossa sétima Copa Menin Em julgamentos, com a Maria Helena E aí E aí E aí E aí 1, 2, 3, 4 E aí 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 Música 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 Música